Parabéns para quem teve aquela ideia lá, muito legal, resgatou o orgulho de ser itaperonense. Esse próximo som aqui vocês sabem cantar, Descabelada! Parabéns para quem teve aquela ideia lá, muito legal, resgatou o orgulho de ser itaperonense. Um sonho de criança, com as vontades no meu coração. Se relaxa, não quer correr, eu tô ansioso pra ver você. Não dá seis horas, não dá desfai, eu penso a verdade, na sua casa. Descabelada, não quer correr, eu penso a verdade, na sua casa. Parabéns para quem teve aquela ideia lá, muito legal, resgatou o orgulho de ser itaperonense. Parabéns para quem teve aquela ideia lá, muito legal, resgatou o orgulho de ser itaperonense. Parabéns para quem teve aquela ideia lá, muito legal, resgatou o orgulho de ser itaperonense. Parabéns para quem teve aquela ideia lá, muito legal, resgatou o orgulho de ser itaperonense. Parabéns para quem teve aquela ideia lá, muito legal, resgatou o orgulho de ser itaperonense. Parabéns para quem teve aquela ideia lá, muito legal, resgatou o orgulho de ser itaperonense. Parabéns para quem teve aquela ideia lá, muito legal, resgatou o orgulho de ser itaperonense. Tua fala que eu quero ver Cada sussurro de Deus Eu não dispenso o nome do amor Se a paixão é sensível Chega a hora de te dar Até me leva, me leva Estou aqui Estou aqui Joining a boca Com mim, filho Estou aqui Para lá Até me levar Não vou te levar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Com mim, filho Estou aqui A sua casa A sua casa Oh, baby, baby A sua casa 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 Obrigado.